Escrevi sua história e arquivei, vi o seu sofrimento, analisei. Peraí, mamadalena, sofrimento? Que sofrimento? Sim, Mônica, só que é onde eu estudei. Meu Deus, você estudou aqui? Estudei aqui, Mônica. Mas tá caindo um pedaço. Então, você vê, né? Quanto tempo? Tem muito tempo. Ah, não, tem muito tempo, mamadalena. Tem um pouquinho de tempo. Mas você vinha de quê? De charrete? Não, Mônica. A gente vinha a pé, andava uns 5 quilômetros a pé. Por onde? Por aí, a estrada ali embaixo, tá vendo, Mônica? Atravessava um corpo. Meu Deus, que sofrimento. Nós andávamos chinelinho, nós andávamos em casa, chinelinho, os pés e a gente chegava aqui, sujo de terra. Sério, mamadalena? Sério. Mas não é por aqui que você tirava leite, não, né? Sim, é por aqui mesmo. Daquelas vacas lá, não? Não, é de outras. Já morreu. Ah, já morreu. Oh, irmãos, estamos aqui, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmã Madalena. A cadeira, ó. Ah, tem uma cadeira. A cadeira, olha a cadeira que você sentava. Sim, mais ou menos aqui, essa cadeira. É. Então, irmãos, estamos aqui nesta tarde, comecinho de noite, viemos aqui somente para filmar onde foi que a irmã Madalena estudou. E relembrar, né, irmão? Relembrar o tempo, né, e estamos aqui fazendo isso com amor para vocês. É, a gente comentou, ela falou comigo, né, onde ela estudou, a estrada que ela passava. Vamos lá, irmã Madalena, filmar para mostrar para os irmãos. E aí, então, o hino deu certo, não é mesmo? Deu certo. É verdade? Vamos cantar só mais uma falinha para vocês, né, irmã Madalena? Isso, a gente vinha, então, era, mas é um tempinho assim de criança, aquilo ali, é, sofria, mas até a gente gostava. Você vinha sozinha? Não, com meus irmãos, nós, são nove irmãos. Meu Deus. E aí, vem aquela turma, né? E era muito bom. Mas era bom, na bagunça, no meio caminho. Na bagunça, menina. Vinha bandeira. Ixi, bicho nas estradas, e não corria de medo, morria de medo esses bichos, Mônica. Mas o tempo era bom, né, irmã Madalena? O tempo bom, muito bom. Você tinha sua mãe, o seu pai, não é isso? Sim, é verdade. Os irmãos tudo junto. Todos juntos. Hoje estão todos esparramados. Isso, é verdade. E estamos louvando o nome do Senhor assim também. Está um tempo bom, está nessa pandemia, não é mesmo? Isso, a gente também. Mas sabemos que Deus cuida de nós, não é, mamãe Madalena? Então a gente veio, para relembrar, né, Mônica? Relembrar o tempo. É ali a chácara, nossa logo ali, cinco quilômetros, né? Cinco quilômetros. É, muito bom. É uma chacrinha que Deus fez. E vinha aquela estrelinha, Mônica, se atalhar por dentro, né? Se for passar no meio dos passos de bar de seca. Irmãos, a mamãe Madalena está prometendo para vocês. Correndo de vaca. O vídeo dela tirando leite, a Ana vai postar. Sim, eu vou filmar ainda. Eu vou tirar leite de novo. Eu tinha um lá. Apaguei sem querer, né, Mônica? Foi. Ela vai tirar de novo, Mônica, que ela prometeu. Eu prometi, então, vou fazer, vou enviar para vocês. Só mais uma palinha aqui e nós vamos terminar, não é mesmo? Então vamos lá. Mãos, toco muito ruim, mas é para louvar o nome do Senhor. Eu que tenho que tocar mesmo. Tem uma Madalena que não toca nem assim, né? Então vamos lá. Escrevi sua história E arquivei Vi os seus sofrimentos Analisei Colhi suas lágrimas E depositei Me falassem gemidos Eu interpretei Ô, Glória Aleluia Mamãe da Lema Mostra para os irmãos a plaquinha do nome da escola lá Isso, vou mostrar Vou mostrar a plaquinha Olha ali, irmãos A placa para vocês verem Que é uma escola mesmo Está vendo? Escola Municipal Fazenda Camarão Tá bom? Município de Palmeiras De Goiás Está o nome da escola aqui Ó, tá vendo? Então, é, ó Nove De mil novecentos e setenta e seis Foi a data que você nasceu, Madalena Foi mais ou menos Então, irmãos É, olha para ver Já nasceu árvore aqui Isso aqui era a cantina da escola Aquelas merendinhas Assim que a sopinha Olha lá dentro, Madalena Tante cadeiras velhas Que tem lá dentro Meu Deus Olha aí Está desativado Cuidado Então Ai, mas era assim Um tempinho, né, Mônica? Olha lá É A porta está toda detonada Amém Então Glória a Deus Amém Deus abençoe Estamos aqui mesmo Somente para mostrar para os irmãos Né? Como que foi O começo da vida da irmã Madalena Aqui na fazenda Hoje mora na cidade Não mora aqui na fazenda mais Mas está aqui alguma coisa para relembrar É É porque a gente achou que vocês iam ficar bom Né mesmo? Então, mas a gente vem De vez em quando, né? Eu venho É muito bom A paz do Senhor para todos A paz do Senhor a todos Fica com Deus Deus abençoe cada um de vocês Que Deus te dê um bom dia Uma boa noite A paz do Senhor